Música Musicoterapia, nos dias de hoje, é uma profissão. Onde um terapeuta, um profissional qualificado, oferece, através dos elementos do som, uma forma de autoconhecimento, de resgate de funções específicas ou globais de um indivíduo ou de um grupo. A música é usada desde que o mundo é mundo para cura, para tratamento, etc. Mas o termo musicoterapia é mais recente. A palavra terapia indica que existe um processo. A única diferença é isso. Música, musicoterapia. É música dentro de um processo. Tem diversas formas de trabalho. Tudo isso varia de profissional para profissional. E depende do foco que esse profissional dá para o seu tratamento, para o seu atendimento. Se pode oferecer de uma forma lúdica, se pode oferecer de uma forma séria, se pode oferecer no ensino. Então, não é o que você oferece que faz a diferença, mas é como você organiza a ferramenta que vai fazer a diferença, para as coisas funcionarem ou não. Então, a gente precisa também do movimento e da fluência, para que nossa mente não seja algo rígido, para que nossas emoções não sejam algo fixo e rígido. Também precisamos da presença, do foco, da marcação. Então, se busca saúde, qualidade de vida, bem-estar, tem que buscar música. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti